Dorme menino que eu tenho que fazer Dorme menino que eu tenho que fazer Vou lavar, vou engomar camisinha pra você Vou lavar, vou engomar camisinha pra você Nossa senhora lavava São José e estendi O menino chorava do frio que fazia Menino chorava do frio que fazia Acordei de madrugada, fui varrer a conceição Encontrei Nossa Senhora com o raminho na mão Eu pedi um pra ela, ela me disse que não Eu tornei a pedir, ela deu-me o seu condão Senhora Santana, sua casa cheia Cravos e rosa e a flor da laranjeira Cravos e rosa e a flor da laranjeira Eu mandei tocar chamada pela caneta de fora Eu mandei tocar chamada pela caneta de fora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Eu mandei tocar chamada pela caneta de fora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Eu mandei tocar chamada pela caneta de fora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Você é lento no pandeiro, agora só quero ver Você é lento no pandeiro, agora só quero ver Eu mandei tocar chamada pela caneta de fora Eu mandei tocar chamada pela caneta de fora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Pegar com o vaqueiro, meu vaqueiro é hora Com trança na porteira Ele tá ouvindo meu pandeiro falar Com trança na porteira Ele tá ouvindo meu pandeiro falar Ele tem ideia da nossa brincadeira Ele tem ideia da nossa brincadeira Ele tem ideia da nossa brincadeira Ele é meu cérebro, depois faz o canto sobreta Ele tem ideia, já é da nossa brincadeira Esse ano eu quero ver, vou passar pra conversar O sol já namorou, ele tá ouvindo meu amigo falar O sol já namorou, ele tá ouvindo meu amigo falar Ele tem ideia, já é da nossa brincadeira Esse ano eu quero ver, vou passar pra conversar O sol já namorou, ele tá ouvindo meu amigo falar Esse ano eu quero ver, vou passar pra conversar Vem embora, rapazinha, ora lá vem embora Agora que eu quero ver, ora lá vem embora Agora que eu quero ver Como eu tô pueta sem querer Agora que eu quero ver Já com bolha de friá, tô pueta sem querer O sol já namorou, ele tá ouvindo meu amigo falar O sol já namorou, ele tá ouvindo meu amigo falar Ele tem ideia, já é da nossa brincadeira Esse ano eu quero ver, vou passar pra conversar O sol já namorou, ele tem ideia, já é da nossa brincadeira Esse ano eu quero ver, vou passar pra conversar Dentro do juruna, contrário, não é da nossa brincadeira Ele sabe disso, quando tá polícia, mas não me dá Ele sabe de fato, quando tá polícia, mas não me dá Ele sabe disso, quando tá polícia, mas não me dá O sol já namorou, não é da nossa brincadeira Ele sabe de fato, quando é uma bolícia e não me dá O sol já namorou, ele tem ideia, não me dá Mas eu morei tentando, hoje, com caro, o pita concede Já doleu um cantador, me dá fatura na rede Quando tu tudo onda, tudo ele não entra, que meu boi não feita Ele sabe que ele faz uma polícia e vai fazer feita Já doleu um copo, já noca se matou Se esse medo a dor de ti, o meu barato se abertou Quando tu tudo onda, tudo ele não entra, que meu boi não feita Ele sabe que ele faz uma polícia e vai fazer feita Eu vim voar na vida do lado, era um aparelho, era um alemão Eu vim voar na cama da altura, era um aparelho, era um sacadura Eu vim voar na vida do lado, era um aparelho, era um sacadura Eu vim voar na vida, era um aparelho, era um alemão Eu vim voar na vida do lado, era um alimento Eu vim voar na vida do lado, eu vim voar na vida do lado, é umม Ele é o alemão, ele é o alemão Tenho pena do velhinho que já for a paz Sentadinho na cadeira, não namora a mãe Tenho pena do velhinho que já for a paz Sentadinho na cadeira, eu não namora a mãe Tenho pena do velhinho que já for a paz Sentadinho na cadeira, não namora mais Sentadinho na cadeira, não namora mais Sentadinho na cadeira, não namora mais Porque a terra não é essa, terra de Tamaracá Porque o meu papel de canta foi tanto que o agar Sentadinho na cadeira, não namora mais Sentadinho na cadeira, não namora mais Porque a terra não é essa, terra de Tamaracá Porque o meu papel de canta foi tanto que o agar Sentadinho na cadeira, não namora mais Foi pai do campeão federal É campeão do jumbá É campeão do jumbá É campeão do jumbá Lá vem boi a boi a boi, hoje a nossa quem mandou Eu vou, deixe meus olhos de rio, meu coração sacador Eu me mostrou de balanço, eu me mandou lanciar Os olhos do pai do jumbá O pai do jumbá O pai do jumbá É campeão do jumbá É campeão do jumbá É campeão do jumbá O pai do jumbá O pai do jumbá É campeão do jumbá O pai do jumbá É campeão 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 do jumbá Depois de um salmo brindar Mas eu te vivo no cerveja Hoje foi uma beleza Pra deixar de oficiar Mas o sapato onde chega Pelo rumo não se conhece Já não dá de um mar se bate Como o cantar de murejo Trabalhia já não foi Sem que nada eu sou de cá Já se for gastar na terra Todos os marques de bombar Mas eu te vivo no cerveja Mas eu te vivo no cerveja Pra deixar de oficiar Olha lá o povo contra Já se for gastar no do tempo E vai tocar peterreira Hoje tem essa indigente Eu te digo com certeza Mas tu vem me perguntar Diga tu reconhecer Que é também onde vou Já se for gastar no do tempo Já se for gastar no do tempo Lá teme, eu juro na tende Lá teme um fome que a morena se encantou Lá teme um fome que a morena se encantou Lá teme um fome que a morena se encantou Música Mas no juruna tem, no juruna tem Lá tem um boi, foi eu quem mande buscar Lá tem um boi, foi eu quem mande buscar Vem ver o boi, morena, vem ver o boi, morena Vem ver o boi, campeão dos dois bumbar Vem ver o boi, campeão dos dois bumbar Vem ver o boi, morena, vem ver o boi, morena Vem ver o boi, foi eu quem mande buscar Vem ver o boi, morena, vem ver o boi, morena Foi pai do capo guerreiro Boi pai do campo morena Boi pai do campo morena Boi pai do campo terreiro o batei a dor Aatingura na terra Aatingura na terra Atenusa morena se matou Atenusa morena se matou Penteu, foi morena, penteu, foi paixão da ponteiro Penteu, foi morena, penteu, foi morena Penteu, foi paixão da ponteiro Eu plantei-se a minha e ainda não não sei Um galho já de cinta morena deu Penteu, foi morena, penteu, foi morena deu Penteu, foi morena deu Eu mandei plantar, quase um campo está na terra, mandando desafiar Penteu, foi morena, penteu, foi morena deu A rosa feira está fechada Depois da rosa feira não vale nada 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 Lá vem do, é boi, é boi, é boi, é boi, é o que mandei buscar Vaqueiro pega na vara, faz aquilo que manda Vaqueiro pega na vara e faz aquilo que manda A rosa feira está fechada Depois da rosa feira não vale nada Depois da rosa feira não vale nada Maria, qualquer receita já parou de me matar Uma pitana de vida e uma para de vista Uma pisana de vinte e uma bala de piscar A louca de uma louca pesada Pode colocar a louca aberta, não será no maridão Pode colocar a louca aberta, não será no maridão O louco é boi é boi, a louca é do vejador Esse que é a bota do campo, o campeão de vencedor Esse que é a bota do campo, o campeão de vencedor A louca de uma louca aberta, não será no maridão Pode colocar a louca aberta, não será no maridão Rapaziada, eu não quero assim Me cai a boca não desaparecer A esse ano eu já tô disposto, amor Que cai a boca não desaparecer A esse ano eu já tô disposto, amor Que cai a boca não desaparecer Rapaziada, eu não quero assim Me cai a boca não desaparecer A esse ano eu já tô disposto, amor Que cai a boca não desaparecer A esse ano eu já tô disposto, amor Que cai a boca não desaparecer A esse ano eu já tô disposto, amor Que cai a boca não desaparecer A esse ano eu já tô disposto, amor A esse ano eu já tô disposto, amor Que cai a boca não desaparecer 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 A esse ano eu já tô disposto, amor Que cai a boca não desaparecer Nosso boi chegou nessa redondeza Aqui nessa zona é uma beleza, é uma beleza E hoje que a morena diz a ver O pai de café é a flor da redondeza E hoje que a morena diz a ver O pai de café é a flor da redondeza E hoje que a morena diz a ver O pai de café é a flor da redondeza E hoje que a morena diz a ver O pai de café é a flor da redondeza O pai de café é a flor da redondeza E hoje que a morena diz a ver O pai de café é a flor da redondeza O pai de café é a flor da redondeza O pai de café é a flor da redondeza E hoje que a morena diz a ver O pai de café é a flor da redondeza Ei, licença, guerreiro, ainda hoje eu nunca sei Ei, licença, guerreiro, ainda hoje eu nunca sei Eu vim aqui me perguntar, me perguntar Ei, se é boi pai do campo, amor Regenerado, campeão de bobo, mano Ei, se é boi pai do campo, amor Regenerado, campeão de bobo, mano Não tô no tempo, essa regoleza Não tô no tempo, essa regoleza Quem vai cantar uma vez, é madeira Hoje, que a pareja se bater Não vai voltar, que é a coisa de boneca Hoje, que a pareja se bater Não vai voltar, que é a coisa de boneca Boi pai do campo, seu dia chegou Boi pai do campo, seu dia chegou O danado do negro, chegou na sua casa, matou O danado do negro, chegou na sua casa, matou Boi pai do campo, seu dia chegou O danado do negro, chegou na sua casa, matou O danado do negro, chegou na sua casa, matou Boi pai do campo, seu dia chegou Boi pai do campo, seu dia chegou O danado do negro, chegou na sua casa, matou O danado do negro, chegou na sua casa, matou Boi pai do campo, seu dia chegou 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 E a faca tá cega, a faca tá cega, a faca tá cega, não quer cortar Eu já tirei, eu já tirei, só pra cá e pegar Eu já tirei, eu já tirei, eu já tirei, eu já estou Quem conta a língua de boi, eu pedi, eu tenho que te aver Eu já tirei, 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 eu já tire Eu devo olhar para a doura, eu devo olhar para a doura, fazia ser a voz da teoria, fazia ser a voz da teoria. Eu devo olhar para a doura, eu devo olhar para a doura, fazia ser a voz da teoria, fazia ser a voz da teoria. Eu devo olhar para a d'oura, eu devo olhar para a doura, fazia ser a voz da teoria, fazia ser a voz da teoria. Eu vou morrer, eu vou morrer 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 Também teme-se, trabalha rapaz Também teme-se, caçom do Teuã, mora-vai E bate-se, caçom do Teuã, mora-vai E bate-se, trabalha rapaz Também teme-se, trabalha rapaz Também teme-se, caçom do Teuã, mora-vai E bate-se, caçom do Teuã, mora-vai E bate-se, caçom do Teuã, mora-vai Não sou nada, sou diabo Essas meninas todas são a minha filhada Filhas delas todas são a minha pomada Não se pode, não se eu nada, não se amo Batismo acabou Não dá de ar Batismo acabou Não dá de ar Não dá de ar Por isso a guerra Nossa senhora Não dá de ar Por isso a guerra Não dá de ar Batismo acabou Não dá de ar Batismo acabou Não dá de ar Leva todo meu povo O nome da baronesa Já deixa o vento ver Com a barna da mesa Leva todo meu povo O nome da baronesa Já deixa o vento ver Com a barna da mesa Que eu já levava A barna da mesa E o casaco Está na terra Um bagamate de ouro Que é onde atira a galera Eu já estou levando Eu não posso A barna da mesa Já deixa o vento ver Com a barna da mesa O nome da barna da mesa Eu já estou levando Deu Adeus, adeus Adeus, adeus Acontece o campo Adeus Acontece o campo Se te pede o lugar, Morena, peça, por favor, não vai chorar. Para Deus, para Deus, para Deus, Para Deus, meu pai do salvo, para Deus, Os pais do salvo se te pede o lugar, Morena, peça, por favor, não vai chorar. Ô, que gente tá rigorosa, passa daqui nela, dei, Eu não choro pela casa, choro o suco que ela deixei. Minha mãe me bota a peça, que queira me dar bênção, Eu vou pra terra de Moro, vou morrer sem confissão. Ale, 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 o pai do salvo, ale, O pai do salvo se me pede o lugar, Morena, peça, por favor, não vai chorar. Minha mãe me bota a peça, que bota a peça, Eu vou pra terra da lei, a tá com o pai do salvo, Manda, 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 gente, pra dinar que eu tô de cá, Já depois já está na terra, tô com o mar e me bombar. Adê, 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 o pai do salvo, adê, O pai do salvo se despegue e banhe o bar, Morena, peça, por favor, não vai chorar. Hora de gardiana da casa, Hora de Deus, Lindo, a boca retira, Hora de Deus, Se quiser algum uma coisa, Hora de Deus, Amanhã quando eu voltar, Hora de Deus, Menina, diga o seu pai E me pague o que ele der Ora, se ele não tiver dinheiro Ora, se ele não tiver dinheiro Corina, tu mesmo tem Ora, se eu não sei da onde vem Ora, se meu pai não corre de outro Ora, se eu nem te teme de ninguém Ora, se eu não quiser nada Sem dar pra nada é cessar Ora, se eu não for o pai do campo Tá na terra Ora, se eu não quiser nada Ora, se eu não quiser nada A CIDADE NO BRASIL 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 Esse catucatu, aruaia, maranhão, bujeré Esse catucatu, aruaia, maranhão, bujeré Ah, Kwan, Ariru Ah, Kwan, Ariru Longe caminhos por onde eu segui Longe caminhos por onde eu segui Eu nunca encontrei um para lá como a mim Para lá, para lá como a mim Eu tenho um pé de jazim Ai, no meio da croa grande Eu tenho quem chore por mim Ai, no meio da croa grande Eu tenho um pé de jazim Eu tenho quem chore por mim Vai chamar os meus irmãos Menina com meu morreto Vai chamar os meus irmãos Vai chamar os meus irmãos Vai juntar o meu dinheiro Pra fazer o enterro bom Quero ir por cima e dentro Naquele rico caixão Quatro metros de cestino Sete metros de galão Quando eu for subir no céu O meu palo e sapatão O relógio na de dedo Pra saber que horas são A viola vai comigo Pra tocar uma coleção Tentamos nós dois juntos E damos um balão deão Já narizando o trigo Já caí no assapão Adeus água ver com o rosa No meio tem o chorão Quando a rima ficava o sino Tentamos nós dois juntos Com visão Música Eu plantei uma rosa grande Lá do lado do sertão Eu plantei uma rosa grande Lá do lado do sertão Periguito deu na espiga Maritaca no pendão Na gato deu na taboga O viado no feijão Deu a cigarra no galo Deu o coco na galinha Deu o sarampo na minha égua Caça fora na podrinha Seu peixe na minha paixão E mandou a cachorrinha Novato seja meu Deus Que eu cantei tudo que eu tinha Na boca da cala fria Eu sentei o meu cachorro Na boca da cala fria Na boca da cala fria Eu cuidei que era paca E vai ver a curtia Veio o picado por dentro Vendeu a coletoria O homem entrou pra dentro Deu um abraço na família Aonde o homem morreu Nenhum copino nascia E eu disse na solidade Eu achei o que eu queria Achei sete vendas abertas Sete cocheiros vendia Perguntei pro tesoureiro Se não tá força corria Ele foi virou me diz Não tá força não valia Se eu não fosse mais esperto Benedito me lambia Se eu não fosse mais esperto Benedito me lambia Se eu não fosse mais esperto Benedito me lambia Jogava perto Benedito me lambia Cachorro que corre Paca no porro Só rebotia Veio um tapa numa arma Fiz ela dança quadria Vi um buraco no chão Pau em pé não é porquia E num bato que tem um Sobvio no porro Eu vou contar minha divulgação Meu senhor me dá licença Eu vou contar minha divulgação Eu tratei meu casamento Uma moça do sertão Uma mocinha bonitinha Filho de boa geração Menina me queira bem Eu não sou casado não Eu tratei meu casamento Uma moça do sertão O meu sogro é nabizão Minha sogro é sombração As irmãs tudo é azul Os irmãos tudo é ladrão Também tem um negro bem E também é valentão Os colegas tudo morto Que cantam sem coração Pra você eu vou lhe falar Pra você eu vou lhe falar Eu vim com meu companheiro Pra você eu vou lhe falar Pra você eu vou lhe falar Pra você eu vou lhe falar Que eu nasci de sete meses Eu fui criado sem mamar E a mamãe não tinha leite Deixa a casa onde ela sai Encontrou touro com touro Na porteira do currar Batendo chifre com chifre Deixa a chifre catingar Eu já vi uma doaca-morte E foi de morta-verrá O leite da vaca-preta Sustentou sete arraiá O que é macumbafum O que é macumbambá Piso no chão com baliza Morro se Deus me matar Piso no chão com baliza Morro se Deus me matar Piso no chão com baliza Morro se Deus me matar Piso no chão com baliza Lá gato força a cultura O mosquito culturar O mosquito vai tirar leite Maribão vai desnatar Quem quiser saber meu nome Vai lá em casa perguntar E eu me chamo seu legário No meio do meu natural Me dá licença Eu vou cantar minha cruzia Meu senhor me dá licença Vou cantar minha cruzia Você diz que canta quatro Você canta é coro e ti Você canta e canta lim Você canta é geografia Tadinho de quem ama Fiz de quem tem pra mim Entrei no salão de ouro Saí na moçanaria Entrei no salão de prata Saí na confetaria Me dá licença que eu também quero cantar Meu amigo e companheiro Que eu também quero cantar Rosa morena que eu também quero cantar O verso da minha boca Não serve pra te agravar Rosa morena não serve pra te agravar E eu choquei o chapéu pra cima Meu chapéu parou no ar Eu falo mesmo Meu chapéu parou no ar Eu sou filho da cobra verde Neto da cobra cora Eu faço pise no peito Faço volte sem errar Eu fui na cidade para ver a minha morena Eu fui na cidade para ver a minha morena Cheguei em casa Cheguei em casa E tava dizendo Você foi pra volta logo E o dia tá amanecendo Cheguei em casa E tava dizendo Você foi pra volta logo Você foi pra volta logo E o dia tá amanecendo Lá em casa Lá em casa E me tirá que tava chovendo Fogo lá em casa Não quiseram acreditar Lá em casa Lá em casa E me tirá que tava chovendo Fogo lá em casa Não quiseram acreditar Você não se lembra Você não se lembra Daquele chuvão doído Eu deitado no seu braço E eu perdia o meu sentido Você não se lembra Daquele chuvão doído Eu deitado no seu braço E eu perdia o meu sentido Quando o meu casamento Eu mandei fazer em Paracatu Tota de casa e vira Fale em sorte Fala no amor Fala no seu casamento Eu mandei fazer em Paracatu Tota de casa e vira Fale em sorte Fala no amor Chapéu de palha Camisa preta Tota arregaçada Pra baixinha Corponeta Chapéu de palha Camisa preta Tota arregaçada Pra baixinha Corponeta 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 combeta Rosam Corponeta Ela me perguntou o que é que andou fazendo Morena, toda de sua que faz é guardar sofrendo Morena, toda de sua que faz é guardar sofrendo Morena, toda de sua que faz é guardar sofrendo Morena, toda de sua que faz é guardar sofrendo Morena, toda de sua que faz é guardar sofrendo Morena, toda de sua que faz é guardar sofrendo Música Sobe, sobe, Maruzinho, o gol do maiorado, pra ver se avisa as três meninas que estão embaixo de um parreirá. Vai ser o terceiro Capitão Esmeralda, sem terra de pônia, a areia em Portugal. Também vindo as três meninas de embaixo de um parreirá, uma sentada cozeira, outra na roda piada. A mais famosa do meio que se punha chorar. Oh, abraçarem, todas as três minhas filhas, a mais famosa do meio que se punha chorar, contigo é fazer casar. Eu não quero salvar sua filha, que muitos estão criando. Me dou o meu cavalo russo, que não há outro igual. Eu não quero seu cavalo russo, que muitos estão ganhando. Me dou um dos primeiros vasos de guerra, o São Paulo e o Minas Gerais, pra tu em França passear. Nada disso eu quero. E me pede, Maruzinho, que eu não te darei. Tá de tudo que é a sua arma, para comigo, Gabriel. Conjuro de ti o demoninho, que me veio atentar. A minha arma é de Deus e o corpo de alemão, depois dessa nova igreja, reconhecia que eu deseja brigar conosco. Garei tudo enquanto peço. Garei tudo muito, meu Deus e meu Deus e meu Deus e do céu. Abre, meu Deus e meu Deus e meu Deus e seu Deus, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, que me ajudam. Se peves de mil, desastreio o campo da batalha. Muito bom da nação. Se acabasse tudo a descendência de todos, arraste o pego. A nação ingrata, onde é todo o peito que tem venciado a morte. Se peves de mil, arraste de mil, o campo da batalha. Mãe de todas as quatro pessoas. Cuidaram a minha embaixada. O que me disseram aqueles rebeldes, aqueles assassinos, aqueles cruéis tiranos? Que de lá não levantarão vela? Enquanto não vê a vossa acesa? Eu e todo o nosso pessoal preso, arrastado à porta da embarcação deles. E depois nos darão sentença de morte. Ô embaixador, em todo o meu estado nunca encontrei um homem das tuas condições. Um homem desanimado, um homem sem coragem. Arretira que tu não sois mais o embaixador. Ô meu cidadão estragado, põe-te em frente. Santo senhor, aqui estou a defesa da vossa coroa, vossa secreta beijar. Vai vir aqueles cruéis que brevemente tiverem que trazer todos os presos, levaram todos os presos arrastados à porta da embarcação deles. Depois darão sentença de morte. A retira da minha frente, embaixador, já tem risco. Porque com a minha espada, tuas cabeças vai te cortar. Eu sou argentino, vocês juraram de beber o sangue, mas antes de vocês beber o meu, eu devo de vocês primeiro. Ô embaixador honrado. Pronto. Tu não sois daquilo que dissesse que era homem pra brigar com dez ou vinte francês? Põe. Como tremesse com a força dos inimigos, caísse desacordado do campo da batalha. A retira, embaixador, tu não é mais rico do que tens ocupado. Eu mesmo irei no campo da batalha ver a fonte dos inimigos, ainda que saia de perder a última gota de sangue. São mais. Viva! Fusto não, embaixador. Põe-te em frente. O pedeiro se pronto eu cumpri com a voz excelente na Sagrada Voz. Vai dizer o rei de Moira que o rei de França está em terra. Todos os sinais são de guerra. Diz a eles que nos dê aceitar o meu domínio, e entrar na minha santa religião, procurarei guerra o mundo inteiro. E se moremos, moremos no seio da pátria, e vamos recitar na interna vala com o nosso Redentor. E se vivemos, habemos reduzido aquele povo infiel, que foi inimigo da nossa Santa Igreja Católica, de Roma. E viva o gesto da França! Viva! Licença a vossa mansão. Que a nossa reforma tenha a vossa reacerteza. E vou dar peleja. O gesto moro. Embaixador, se não for a sua colega, ao nome que eu não deixaria, de ter acabado essa tua infernal oração. Vai e diz para o seu rei, e participa, todos os teus companheiros, e amigos, como que és, camarada. Ter só a força de arma, nós a vamos perejar. Camarada, se morremos, morremos no seio da pátria. Havamos de ser ressuscitados, na interna glória para o nosso Redentor. E se vivemos, temos de reduzir todo o povo infiel. Ordem da nossa Santa Igreja Católica de Roma. Viva a terra de França! Viva! Cristão, vos contai o vosso nome, que eu quero escrever por arma. Se o teu sangue eu faço a cinta, quero escrever com a porta da minha espada, assim como tem escrito o nome de muitos companheiros. Viva! Camarada, neste momento de hora, o nosso monarca acaba de dirigir a última nota do Majestado Redemora. Camarada, a prepara bem a ouvir para ouvir o Carrizo do campo da batalha, escutando a reclamação da vitória, que a vitória seria um das que que ia fosse um braço de batalha nas armas. Do Majestado Redemora! Viva! Camarada, jurais comigo novamente? Viva! Tentamos o nosso agrado mistério e o bravo mortal da fama? Viva! 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 Tentamos o nosso agrado mistério e o bravo mortal da fama. Fazem sete anos que aquele povo que chama um turco nos encuvir no campo da batalha. Camarada, a vitória será daqueles que estiverem força nos braços e vantagens nas armas. Viva! 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 Que orou, que paixão não haverá Mor, eu quero que vocês me digam Qual era a sua intenção Mor, eu quero que vocês me digam Qual era a sua intenção De querer combater Com essa minha embarcação De querer me combater Com essa minha embarcação Senhor, eu já lhe digo Qual era a nossa intenção Senhor, eu já lhe digo Qual era a nossa intenção É porque nunca esperamos De ser prisioneiros não É porque nunca esperamos De ser prisioneiros não São esses moros Estão arrependidos do crime que fizeram Estão sem força Estão sem coragem Olha com essa espalha Que tira o pescoço Então, meu rei O que eu lhe dizia Com essa batalha perdida Eu contava Vamos ser cristãos Vamos ser batizados Vamos crer na verdadeira O caminho de Deus Crer em Deus Pai Crer em Deus Filho No Espírito Santo Um só Deus verdadeiro Não tem pessoa Da Santíssima Trindade Era uma ilusão Que eu tinha No mistério das nossas leis Foram aqueles adoladores Que tanto arrudhavam Meu trono Com a ambição de brigar Se tudo isso eu fiz Foi contra a minha vontade Vamos comigo Amigo Gonçalo Vamos batizar Vamos ser cristãos Para poder alcançar A glória eterna Assim seja Venha Moro Para receber a água do altíssimo Que é a primeira confirmação Que Jesus Cristo deixou Venha Baixa a cabeça Você também Baixa a cabeça Moro Fica lá comandante Esse bicho é bravo Como chama? Rei de Moro Que batize o rei de Moro Criado rei e o imperador de Portugal Em nome de vosso monstado Pai, filho e filho de santo Baixa a cabeça Baixa a cabeça Assuco Como chama? Baixa a cabeça Assuco Como se chama? Embaixador de campo Criado rei de Portugal Batize o nome de vosso monstado Pai, filho e santo Embaixador da Turquia A Turquia já acabou Chega pro meu deslouro pra cá Capitão forte Fica com promoção Chega pra lá Assuco Como chama? Capitão de Moro Criado rei da França Que batize o nome de vosso monstado Pai, filho e filho de santo Aném Vem cá pra lá De um corte de outro De um corte Como chama? Mineral Moro Mineral Moro Criado rei de Portugal Da França De um corte de outro Como chama? Saudade do Moro Saudade do Moro Criado rei de França Pai, filho e filho de santo Aném Como chama? Saudade do Moro Batize o saudade do Moro Criado rei de França Pai, filho e filho de santo Aném Encosta do outro Esse é o mais bravo que estava Como chama? Boca a cabeça Como chama? Batize o saudade Criado rei de França Pai, filho e santo Aném Como chama? Segundo o tenente da Turquia Segundo o tenente da Turquia Criado rei de França Pai, filho e santo Aném Tio chapéu da cabeça E aqui dentro da igreja Como chama? Cidardo Moro Cidardo Moro Criado rei de França Pai, filho e santo Aném Como chama? Saudade do Moro Saudade do Moro Criado rei de França Anto Moro Criado rei de França Como chama? Venerado da Turquia Venerado da Turquia Criado rei da França Não existe mais Não sabe disso? Toma Ele está de pisciné Agora Tem mais danado que é isso Como chama? Senente Marinho Rei de França Senente Marinho Criado rei da França Deus da Majestade Rei de França Viva! Viva! Criado rei da França 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 Criado rei da França